Bem-vindos a mais um Merito Crash Show com o Coach Zilla. Epreendemores, eu devo me confessar decepcionado com vocês, porque na última semana eu ouvi de vários amigos empresários reclamações sobre a tal liberação da maconha. Primeiramente eu entendo, pra gente maconha é uma droga de vagabundo, de criminoso, porque a nossa droga é aquela droga que deixa a mente trabalhando, a droga da direita é aquela droga que quem usa é só o lobo de Wall Street, sabe? Aquela droga do mindset, que é aquela droga que chama inspiração. Inspiração e ação é tudo que o homem de bem precisa pra ter sucesso. Porém, pessoal, a maconha não foi liberada. O que mudou foi apenas um detalhe técnico. Então, confiem nos nossos heróis de farda. Porque eles vão continuar sabendo exatamente qual usuário de maconha é criminoso e qual usuário de maconha é estudante, é de família de bem. Porque tem uma grande diferença, pessoal. E eu vou explicar o porquê e um detalhe que fugiu da atenção de vocês. Vocês foram nenéns. Vocês não pegaram esse detalhe. Qual foi a proposta de lei colocada no dia depois da suposta liberação da maconha? A proposta do fim da mamata de dar alimento pra vagabundo na rua, pra mendigo. Acabou isso aí. Querem fazer a proposta que agora vai ser ilegal. Vai precisar pagar multa quem for alimentar esses parasitas. Mas o que é o certo? Que são pessoas que estão aí só sujando nossas ruas. Acabando com a nossa sociedade. Querendo o peixe sem querer pescar. Que é tudo que a gente mais abomina. Certo? Agora acompanha comigo. Vamos supor que a maconha tivesse realmente sido liberada a bênção que seria. Porque, empreendedores, o criminoso, o bandido, o marginal que é usuário de maconha e vai comprar na biqueira, ele não ia comprar maconha legalizada. Ele não ia numa tabacaria pra comprar sua maconha e pagar imposto. Ele ia continuar indo em biqueira, continuar apanhando. Quem iria comprar maconha legalizada? Seria um herdeiro que tá estressado por tá fazendo um curso de aperfeiçoamento pessoal, por ter perdido uma partida de tênis no esporte clube Pinheiros, por ter que visitar a empresa do pai. Esse jovem, ele precisa, às vezes, até um CEO. O CEO, no seu horário de lazer, precisa de um medicamento. Que, no caso, a maconha, nesse caso, não é uma droga. É um medicamento. É uma coisa pra nossa saúde mental. Que é difícil a saúde mental. A gente, patrão, tem burnout. Não é fácil ter que gerenciar tanto vagabundo. A gente merece alguns privilégios. Privilégios, né? Conquistados com o suor do nosso trabalho. E, além disso, pensa na genialidade. O nosso jovem, o nosso jovem empreendedor, que fumou baseado, ele vai ter o dinheiro depois pra matar uma larica num coco bambu, num fogo de chão, num madeiro. Vai estar movimentando a economia, vai estar girando. Já o fudido do maconheiro criminoso, ele não vai mais ter onde laricar. Porque a mamata acabou. Não vai ter onde me indigar. Então, além da gente estar matando os maconheiros de fome, os bandidos miseráveis, o marginal de fome, a gente está girando a economia de grandes restaurantes com a nossa fome de sucesso dos nossos jovens. Entendeu? Então, fica aí a nossa reflexão no Jim, prender, amores. Não importa a droga. O que importa é o cacife do usuário. Se ele é um bandido traficante ou um jovem estudante. Até o próximo Meritocast Show. Uma ótima semana de muito sucesso.